Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública que a nossa TVE leva ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Mas, eu queria já de antemão fazer um agradecimento muito especial à equipe técnica da TVE que coloca esse programa no ar. Eu estou aqui no meu escritório e quem vai participar do programa de hoje está lá na casa dele, bem longe daqui. Então, isso aí, a internet permite para que a gente entre na casa de vocês com o programa Consumidor em Pauta. E graças a Deus, o Consumidor em Pauta está em muitas casas presentes sempre a partir das 18 horas. Vou fazer o seguinte, então. Para que vocês saibam exatamente como fazer as perguntas para esse programa, porque esse aqui é um programa de perguntas e respostas, eu vou colocar aí na tela os endereços para que vocês mandem as perguntas. Já está aí, então, vamos lá. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, o e-mail do programa Consumidor em Pauta. Vocês aproveitem ali o endereço e mandem a pergunta, ou as perguntas. Podem mandar também através do nosso WhatsApp. Peguem o telefone, liguem no WhatsApp, peguem o WhatsApp, escrevam e perguntem o que bem entender sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui, sobre os nossos direitos. Você pode assistir esse programa também ao vivo, na página da TVE, TVE ao vivo. Ou então, pode esperar uns dois dias, mais ou menos, e assistir no YouTube. Daí o programa entra integralmente e você assiste todo o programa de uma vez só ali no YouTube. Você pode também não ter gostado muito da resposta, ou ter achado meio confuso o que foi dito aqui. Aí você pega e liga o televisor. Amanhã, às 8h15 da manhã, que esse programa será reapresentado. Então, daí você fica ciente de tudo o que foi dito aqui. Ou então, você escreve de novo, manda outra pergunta e nós respondemos aqui no ar. Tá bem? Então tá. Eu hoje vou falar de direito do consumidor. E tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa, mais uma vez, o doutor Santini, que é um dos criadores do Consumidor em Pauta. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado Filho. Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, levando com uma grande expectativa que a gente retoma essa situação que estamos vivendo e passamos por uma situação que nos deixa muita saudade, que é a normalidade de todas as relações de consumo, da volta da economia, do respeito, do tratamento digno, enfim. Para que a gente bote esse Brasil numa posição destacável a nível de mundo. É verdade. Então, está. Mas logo, logo nós passaremos disso. Nós deixaremos de usar as máscaras. Não esquece de usar a sua máscara quando sair, hein? Bom, aqui nós sempre usamos máscara. Doutor Santini, eu tenho aqui mais uma homenagem da dona Nilza, aqui de Porto Alegre. Ela diz assim o seguinte, Somos fãs desse programa tão informativo. Parabéns. Obrigado, dona Nilza. A senhora nos deixa muito felizes com a sua homenagem, com o seu elogio ao nosso programa. É bom a gente receber um elogiozinho assim de vez em quando, hein, doutor Santini? É, muito bom. Obrigado, Nilza. Isso aí aumenta a nossa responsabilidade. Mas vamos continuar fazendo o bem à sociedade e à coletividade. Isso que é o nosso desafio permanente. Vamos lá às perguntas, então, da noite de hoje. A primeira pergunta é da dona Ana, que mora na Zona Sul de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, Comprei no Mercado Livre uma mercadoria que seria para dar de presente. É uma peça de roupa que não condiz com o modelo apresentado no site. Em meio a tratativas de troca, o prazo para a troca venceu e a mercadoria segue no pacote como chegou. Aqui. Não consigo receber os R$ 160,00 que desembolsei. E pergunto, será que existe alguma maneira de trocar em a mercadoria? Existe essa maneira, doutor Santini? Não, em princípio sim, Ana, aí da Zona Sul. Diz que tudo de bom acontece na Zona Sul. Meu abraço aí para o pessoal da Zona Sul. Mas é importante, Ana, é o seguinte, a data venceu? Eu não sei a data que você começou a tratativa de negociar a não conformidade do produto que você escolheu no site, e aquele que você recebeu. Então, se não está conforme, quem quebrou com essa relação aí de fornecedor e consumidor foi o fornecedor. Mas esse site é muito sério. Então, o que eu diria é o seguinte, Nilson. Se você começou a fazer a tratativa e aí encerra o prazo, antes de vencer sete dias, tu tem todo o direito de praticar o teu direito de arrependimento. Não precisa ter nenhum motivo, mas você tem um motivo também. Então, tu pode devolver e eles são obrigados a retribuir o valor de R$ 160,00 atualizado. Ponto. Se eles não quiserem, você pode dizer que foi recomendada nesse sentido. Agora, a validade do produto durável é 90 dias. E o produto não está de acordo. Então, o que você tem que fazer? Comunica que você vai devolver e que você quer a devolução. Se ele não quiser aceitar a tua proposta, você faz um BO e entra com uma ação no Juizado Especial. Ponto. É isso aí. Quando você falar que vai entrar com uma ação no Poder Judiciário e denunciar no PROCON, eles vão encontrar uma solução imediata. Então, eu recomendo a Ana tomar essas atitudes. É tal história aquela, né? O diabo, né? Como foge da cruz de todas as maneiras. O pessoal foge também do Juizado Especial Cívico e da Pazendeira. De qualquer reclamação que se faça. A dona Luísa, aliás, a dona Lúcia mora aqui em Porto Alegre. E ela diz o seguinte. Um caminhão passou em frente à minha casa e arrancou os fios da CE, da Vivo e da Oi. Isso ocasionou vários problemas. Entre eles, um acidente de moto que bateu no meu carro, no meu muro e que ficou danificado. Depois de três horas, a CE compareceu ao local deixando os fios das outras companhias pendurados. Sem sinalização, sem nada. Falei com eles que negaram a responsabilidade. O caminhão não viu os fios e seguiu. O motoqueiro não fez o BO, alegando que não tinha carteira. Meus vizinhos dizem que pareciam uma cena de horror. E ela quer saber, a dona Lúcia, aqui de Porto Alegre, doutor Santini, o que ela faz? Bom, dona Lúcia, primeira coisa é uma explicação e duas recomendações. A explicação. A infraestrutura de rede é de responsabilidade da CE. Porém, ela tem a liberdade, tem base legal de compartilhar essa rede. Ou seja, ela aloca, ela aluga. No caso aí da Vivo e Oi. Então, os fios que é responsável dela, responsabilidade da CE, ela arrumou. Ela não tem responsabilidade sobre os outros. Então, a Lúcia tem que ligar para as duas operadoras de telefonia. Porque a CE não tem a responsabilidade. Bom, duas providências. Ela teve prejuízo. O cara não pode fazer BO porque não tem carteira. Bom, não é problema da dona Lúcia. Ela deve fazer um BO, diretamente, porque estragou o carro, estragou o muro. E responsabilizar o motoqueiro. O problema dele ter habilitação ou não, não é problema da dona Lúcia. E se ela estiver seguro na casa e no carro, a própria companhia faz isso para a dona Lúcia. Mas ela tem que ter um BO. Então, imediatamente, faça o BO e tenta buscar o ressarcimento do prejuízo causado pelo motoqueiro. Quanto à rede, aí ela tem que tomar liberdade para ter uma agilização, comunicar as duas operadoras de telefonia. É isso aí. O senhor Marcos mora na cidade de Santa Cruz do Sul. Ele nos conta uma seguinte história. Fiz um consórcio de imóvel há 15 anos. Paguei R$ 4 mil em um ano. E tive que desistir. Casualmente, na semana que desisti, fui sorteado. Aí já era tarde. Tentei receber, me disseram que tinha que aguardar o término do grupo. Daí veio a pandemia e tudo ficou pior. O que quero saber é se tenho direito a receber o que paguei. Estou desempregado e perdi minha família por causa do dinheiro. E o senhor Marcos quer saber o que ele faz, doutor Santini. Senhor Marcos, primeiro lamentamos o azar que ele desistiu na semana em que foi sorteado. Mas é assim mesmo. O consórcio hoje, de modo geral, todos os consórcios são administrados, autorizados e fiscalizados pelo Banco Central. Então, vou dar um caminho. Todos eles têm um contrato. Normalmente, há uma taxa de administração, Marcos. Em torno de 10, 11, 12%, por aí. Dependendo do tipo do bem que é consorciado. E ele tem lá uma cláusula. Todos eles têm uma cláusula lá. Que quem desistia recebe o dinheiro de volta no final, na conclusão do período desse consórcio. Que é 5 anos, 10 anos, 15 anos, conforme for o caso. 3 anos, etc. E vai ser abatido, vai ser abatido a taxa de administração. Agora, eu recomendaria, então, lamentavelmente, ele perdeu o emprego também. Não tem, a não ser que... Porque os consorciados é que decidem. É em assembleia. Mas isso tem uma lei maior que está no contrato. Então, lamentavelmente, ele não vai receber antes. Mesmo que ele tenha um motivo forte. Ele vai ter que aguardar. E tendo dúvida, Marcos, você pode ligar para o Banco Central. Que é 0800-979-2345. Eles atendem maravilhosamente, mas em tese, a recomendação que eles vão dar é isso aí. Mas eu ainda ligaria para esclarecer e ver se tem uma situação atípica que possa atender. Mas acredito que não. É, Marcos, lamentavelmente, você desistiu na semana em que foi sorteado. Isso realmente é muito azar. Eu já tive muito mais sorte, porque eu fiz um consórcio uma vez de um televisor. E na primeira semana, sortearam e eu ganhei. Coisa boa. A dona Marília, ela diz o seguinte. Minha dúvida é a seguinte. Comprei um colchão de uma grande marca e um top de linha, com cinco anos de garantia. Já foram efetuadas duas trocas por ele afundar. Quer dizer, o molejamento dele afunda, né? Agora estou tentando fazer a terceira troca pelo mesmo motivo. Quero saber se posso trocar o colchão por outro superior. Eles alegam que eu não estou fazendo a rotação do colchão. Mas como eles podem dizer isso se eles não estão aqui em casa para ver quando faço a rotação? Será que eu vou ter que gravar para provar para eles? Pergunta, dona Marília. Dona Marília, não. Não precisa gravar, não. Porque num questionamento judicial, o juiz normalmente acata a inversão do ônus da prova. Quem tem que provar é o denunciado. No caso, o fornecedor. E outra. O colchão, com cinco anos de garantia, já estragou duas vezes. Então, perguntaria para a dona Marília o seguinte. Esses dois períodos que estragou, já ultrapassou há 30 dias. Se já passou, ela não tem que mais questionar. Ela simplesmente comunica o fornecedor que perdeu a confiança no produto e na marca. E pede a devolução do dinheiro atualizado. Mas dona Marília está muito mais sensível. Ela quer apenas usufruir e usar o crédito que ela tem e trocar para um outro produto. Porque ela perdeu a confiança. Eu daria dois caminhos para a dona Marília. Primeiro, liga para o fabricante. Diz que o estabelecimento comercial está enrolando e não está encontrando uma solução. Porque ela está ajudando o fabricante a encontrar uma solução para esse problema. Segundo, diz para esse estabelecimento comercial que você vai denunciar ele no PROCON. Então, e vai entrar com uma ação no poder judiciário, através da judicial especial, porque o valor é baixo. Exigindo não só a devolução atualizada do dinheiro, como o dano moral. Então, está aí os caminhos, dona Marília. Doutor Satine, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Mas é bem pequeno. É só o tempo da dona Cruz lhe levar um golinho d'água aí. A gente vai e volta. Você está assistindo o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Eu estou falando aqui com o doutor Satine e quero dar mais uma vez para vocês os endereços que vocês podem usar para fazer as perguntas aqui para o programa. Vocês podem usar o nosso e-mail ou então mandar uma pergunta pelo WhatsApp. Esse programa é repetido às 8h15 da manhã, todos os dias. Está bem? Doutor Satine, o Pedro Santos mora na cidade de Canoas. Pergunto se eles podem anunciar um preço na vitrine e que o conjunto de estofados custava quase 300 reais a mais. Pergunto se eles podem anunciar um preço na vitrine e cobrar outro no interior da loja, doutor Santino. Pode isso ou não? Não, Pedro Santos. Não, isso é proibido. Aliás, é o que deve e o que pode. Aliás, é a obrigação do fornecedor. É expor o preço, a vista e a prazo e as condições. Quando é a prazo, qual é o juro mensal e o juro anual. Isso é obrigatório. Isso está no código que fez o consumidor. Agora, o que ele fez? Não. Ele está muito mal orientado, esse vendedor. Eu recomendo o Pedro falar com o titular, o proprietário da loja. Se é que ele está interessado ainda no produto. E caso ele tenha efetuado a compra e aí o cara cobrou 300 reais, imediatamente ele tem que provar que o preço na vitrine era 1 e o preço cobrado foi maior. Ele pode denunciar no PROCON e solicitar a devolução do dinheiro integral. Ou o juizado especial. Mas ele não comprou. Eu diria para o Pedro o seguinte, desista, faça outra pesquisa e informe que esse fornecedor não respeita consumidores. Lamentavelmente é proibido, isso aí não existe a menor dúvida que é o cara que quis se aproveitar de uma oportunidade e da fragilidade do próprio consumidor. Então, Pedro, tu tem aí os caminhos. Ou desiste, ou se tu efetuou a compra, registra uma denúncia contra esse fornecedor lá no PROCON de Canoas que funciona muito bem. A próxima pergunta, doutor Santini, é da dona Jussara, que mora em Sapucaia do Sul. Não sei se é determinação de algum órgão oficial, mas a rodoviária de Novo Hamburgo não aceita cartão de débito para pagamento de passagens. E a dona Jussara quer saber se eles estão certos, doutor Santini. Em tese, dona Jussara, estão certos, sim. Porque ninguém é obrigado a usar a não ser a moeda oficial do seu país. Não pode se negar a deixar de receber reais. Agora, o cartão de crédito é uma relação entre o estabelecimento, pessoa jurídica, rodoviária no caso, e administradora do cartão. Ela pode usar, tem estabelecimento que só usa cartão de crédito. Tem outros que usam cartão de crédito e débito. E tem algumas que hoje a lei até permite tu cobrar valores diferenciados entre pagar a vista e cartão de débito ou crédito, também permite. Então, isso é uma deliberação do estabelecimento comercial. Agora, não pode, por exemplo, discriminar. Ela não aceita o cartão do consumidor A e aceita o consumidor B. Bom, aí é crime na relação de consumo. Quem controla e fiscaliza as rodoviárias é a GERGS, Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos. Então, mas em tese está certa a rodoviária, desde que não aceita de nenhum consumidor. Agora, doutor Santini, eu só vejo como isso aí é complicado, né? Claro que eu sei que é a lei que determina isso, os caras fazem como eles entendem. Mas a gente andar com dinheiro no bolso é complicado, né, doutor Santini? Melhor mesmo andar com dinheiro. É, eu concordo, Machado. Hoje quase ninguém anda mais com dinheiro. Anda com um ou dois ou três tipos de cartão de crédito, porque se aquele estabelecimento não aceita a bandeira A, mas aceita a bandeira B, então tu não fica sem opção da compra. Eu já aconteceu, por exemplo, no mercado público, um dia eu estava caminhando, fiz toda uma compra, e quando fui pagar tinha um cartão só, era o América Express. Aí o cara não aceitou, aí eu pedi desculpa, porque ele tem razão não aceitar, aceitava lá o Visa, sei lá qual é o outro tipo de cartão, e fui embora. Então, tem essa situação, mas hoje ninguém mais anda com dinheiro. Praticamente paga-se tudo em cartão de crédito, independentemente do valor. Pode ser um real, cinquenta reais, dois mil reais, etc. Não pode discriminar também em não aceitar o cartão pelo valor da compra. É, hoje fui fazer um serviço, uma coisa rápida, num cartório aqui de Porto Alegre, e paguei nove reais e cinquenta centavos no cartão de débito, eu não tinha dinheiro na carteira, paguei no cartão de débito. E a pessoa não disse absolutamente nada, aceitou, pronto, está ali para isso. Agora tem a pergunta do senhor Jorge Benfica, que mora aqui em Porto Alegre. Sou aposentado e verifiquei que estavam descontando do meu benefício mensalmente o valor de trinta e três reais, que não autorizei. Fui ao banco em que recebo e me informaram que era referente a uma associação dos funcionários públicos. Pergunto se posso e como devo cobrar a restituição desses valores. Pergunto se o banco pode aceitar um desconto na minha conta. Pode, doutor Santinho? Não, Jorge, não pode. Só pode aceitar um desconto na sua conta corrente ou de poupança, etc., com autorização expressa do correntista, do cliente. Então, Jorge, eu já tive essa situação e recuperei seiscentos e poucos reais. Mas, lamentavelmente, há uma pressão e eu não sei porque o gerente aceita. E aí, imediatamente, Jorge, fala com o gerente, diz que você foi recomendado a que ele faça um pedido formal e você assina para devolução total de tudo que foi descontado. Sob pena de você denunciar o gerente e a instituição financeira no Banco Central. Mas não precisa nem usar essa segunda parte, porque o gerente, quando tu falar nesses termos, ele vai imediatamente fazer um documento e entrar em contato com a associação, que o Jorge nem conhece, e vai repor. Assim que eu fiz e eu consegui. Então, e se não der essa sugestão, você tem que denunciar no Banco Central. 0800 979 2345. Mas eu acredito que uma boa conversa com o gerente estará superada. Doutor Santini, eu já não tenho mais tempo de lhe fazer nenhuma pergunta mais. Só vamos torcer, né, doutor Santini, porque eu já estou saudoso de lhe dar um abraço, de lhe receber lá na TVE, como sempre, ou em qualquer lugar, de dar um grande abraço ao senhor. Mas a pandemia não permite. Enquanto isso, nós vamos levando daqui. Doutor Santini, muito obrigado pela sua participação aqui, mais uma vez, abrilhantando esse programa. Obrigado e boa noite. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música